Eu considero individual. Você sabe que nos anos 1970 foi feita uma pesquisa com universitários americanos e eles disseram que o orgasmo tinha que ser simultâneo do homem com a mulher. Sorte é que 20 anos depois, em 1990, fizeram a mesma pesquisa com outros jovens e aí já não deu esse resultado. Disseram que cada um podia ter, era importante ter, mas não precisava ser ao mesmo tempo. Então, essa questão, você no orgasmo, você tem que ter suas fantasias, você tem que ter um momento que você se ausenta e você volta para ali. Não adianta você ficar com essa idealização do par amoroso de que os dois vão ter o orgasmo sempre exatamente no mesmo momento. É até, não sei nem se é bom isso, porque é muito melhor se o outro estiver dedicado ao seu orgasmo na hora que você está tendo. Um se dedica ao orgasmo do outro. Mas, de qualquer maneira, a sexualidade é muito limitada na nossa vida por conta dos preconceitos. O sexo não é visto como uma coisa boa, que faz bem, desejável. Enquanto isso não mudar, vai ser difícil.